Incentivar a produção de reportagens no setor da panificação e confeitaria e valorizar o trabalho dos profissionais da imprensa. Esses são os objetivos do 7º Prêmio Sampapão de Jornalismo. Confira! Esse prêmio aqui nada mais é que uma distribuição do carinho que vocês da imprensa tratam do nosso setor, tratam as nossas padarias, não só de São Paulo como do Brasil. Legenda Adriana Zanotto A gente tenta sempre buscar contar uma história, e no caso uma história sobre um hábito paulistano, que foi o que eu tentei fazer, e sobre como isso estava mudando o negócio, as pessoas influenciando o modelo de negócio e o modelo de negócio influenciando o dia a dia das pessoas. É um prêmio muito representativo, em especial é interessante saber que outros jornalistas participaram da seleção dos trabalhos que estão aqui. Acho que isso significa que, além de mostrar que sim, é uma cultura importante, também é interessante do lado jornalístico. É muito importante esse trabalho que é feito pelo Sampapão, de reconhecer o trabalho do jornalista. Eu acho que todos nós ficamos muito felizes com essa premiação. E a cada prêmio que a gente conquista, a gente capricha mais para tentar conquistar outra vez. Esse é o segundo ano que eu estou ganhando o primeiro lugar, Viagem para a França, e pela segunda vez eu fico surpresa, porque assim, vou fazer o... sempre que eu faço as matérias com o seu Antero, eu faço assim, bem despojada de tudo, vou muito à vontade. Estou muito feliz e só tenho a agradecer a toda a gentileza do Sampapão, em especial o seu Antero, e que ele tenha sempre muito sucesso, porque a gente vê que ele faz tudo isso com muito carinho, desempenha essas atividades com muito carinho. Estou, assim, enaltecida de estar ganhando mais uma vez o primeiro lugar. Estou muito feliz. Obrigada. Esse prêmio eu acho que é muito importante. É um prêmio que incentiva os jornalistas a escreverem sobre o assunto. E é um tema muito vasto, né? A gente tem milhares de padarias, o brasileiro está acostumado a ir para a padaria comer o pãozinho todo dia de manhã. Então, acho que está muito ligado ao dia a dia, assim. E, na verdade, essa reportagem nasce por causa da qualidade, da criatividade e do empenho dos profissionais que trabalham nessa área, que sempre nos trazem bons assuntos e que conseguem sempre reforçar essa cultura do paulistano, que frequenta a padaria hoje, não só no café da manhã, mas no almoço, no jantar e, às vezes, no pré-balada, no pós-balada. Então, acho que é importante isso, é reforçar essa cultura da padaria e do paulistano. Bom, você tem a agradecer. É legal contar com o setor, assim, organizado e que ajuda a gente na hora de fazer a matéria e depois também, né, premiando, reconhecendo o trabalho dos jornalistas. Então, obrigado. Tudo sobre o setor da panificação e confeitaria, você confere aqui, na TV São Papão.